O grave acidente que provocou a morte de duas pessoas ontem à noite aconteceu na PR-885 em Bom Jesus do Sul. O impacto aconteceu no acesso à BR-163, quando uma bis de descanso bateu contra um Fox de barracão usado como táxi. João Gerri Fabonato, que pilotava a moto, e o passageiro Ireno Santarém, de 45 anos, morreram na hora. Os corpos foram encaminhados ao IML de Francisco Beltrão, depois que o local do acidente passou pela perícia da criminalística. Após a batida, o táxi tombou, o que provocou ferimentos leves no motorista Ivair Antônio Mariani. Militares do Corpo de Bombeiros o atenderam no local e entregaram os cuidados ao SAMU, que o levou ao hospital de Dionísio Serqueira. A Polícia Rodoviária Estadual foi informada e encaminhou uma equipe para acompanhar a ocorrência.